Eu tenho mais o que fazer, será que vocês entendem? Quero um amor decente, nossa paixão que espor amores a você não viu Para a sua casa cair de vez, eu sei o seu passado Você faz tudo errado, o amor tá acabando porque eu já tô cansado Tá só estupidez, eu tenho mais o que fazer, será que você não entende? Quero um amor decente, nossa paixão que espor amores a você não viu Sua casa cair de vez, eu tenho mais o que fazer, será que você não entende? Quero um amor decente, nossa paixão que espor amores a você não viu Sua casa cair de vez, eu sei o seu passado Quero um amor decente, nossa paixão que espor amores a você não viu Sua casa cair de vez, eu tenho mais o que fazer, será que você não entende? A festa aqui tá ótima, lotada A gente tá vendo aí o show do Fernando Sorocaba, a cidade toda acompanhando A gente tá muito feliz de estar aqui Quero desejar sorte ao site Super Estilo É disso que a gente precisa pra comentar o entretenimento do resto da vida Quero deixar um grande abraço a esse site Super Estilo Parabéns pelo trabalho, vocês serão sempre bem-vindos aqui na magra Obrigado pela presença Quero um amor decente, nossa paixão que espor amores a você não viu Sua casa cair de vez, eu tenho mais o que fazer, será que você não viu